Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este primeiro Domingo do Advento. Estamos abrindo um novo ano litúrgico. Este ano leremos o Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho da Misericórdia, que é o Evangelho voltado para Jerusalém. E o ano litúrgico se inicia exatamente com a preparação para o Natal do Senhor. Esse tempo que nós chamamos tempo do Advento. E o tempo do Advento vai falar da vinda do Senhor. Vai falar do Senhor que veio, mas do Senhor que virá ainda. Nós nos preparamos para celebrar a sua primeira vinda. Mas a Igreja quer que o nosso coração, quer que a nossa vida esteja preparada. Estreja preparado para o Senhor que vem, o Senhor que já veio, o Senhor que está no meio de nós, mas o Senhor que virá um dia, virá para a nossa vida, virá para a história. O Senhor que virá um dia para cada um de nós e para todos nós. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 25 a 28, depois dos versículos 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Amados e amadas de Deus, é o Evangelho que fala aqui da segunda vinda do Senhor. E usa uma linguagem que nós chamamos a linguagem apocalíptica do Antigo Testamento, onde fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas, fundamentos do universo abalados. Tudo isso nos assusta, é uma linguagem que nos assusta, nos causa pavor. Mas é uma linguagem tirada do Antigo Testamento para falar da vinda de Deus. E aqui para falar da segunda vinda do Senhor. É linguagem. A linguagem quer dizer algo para nós. Quer dizer que o Senhor um dia voltará. E fala da sua vinda. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. O Filho do Homem é Jesus, aquele que viveu no meio de nós, aquele que morreu para a nossa salvação, morreu e ressuscitou. Está à direita do Pai, está glorioso à direita do Pai. E que virá um dia. Virá um dia como o Senhor. Virá um dia para julgar a história. Virá um dia como o Senhor de tudo. Para por fim a história virá como o Senhor de tudo. Continua o texto do Evangelho? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Amados e amadas de Deus, agora o convite. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Levantar quer dizer, se coloquem numa posição de prontidão. Erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Amados e amadas de Deus, quem seguiu Jesus Cristo, quem viveu de Jesus Cristo, a volta dele é libertação. Para quem foi discípulo e discípulo e discípula de Jesus Cristo aqui neste mundo, para quem vive de Jesus Cristo aqui neste mundo, a vinda do Senhor não deve causar medo, não deve causar pavor, mas deve sim, deve nos colocar nessa percepção de que Ele vem para nos libertar, Ele vem para nos salvar. Por isso a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis, por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforço para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes de pé diante do Filho do Homem. Agora, amados e amadas de Deus, o Evangelho nos convida a atitudes, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. A insensibilidade do coração, o coração que fica insensível, naquilo que os padres da igreja falavam do coração petrificado, é o coração que vai se tornando insensível à ação de Deus, que vai se tornando insensível às coisas, mas o coração é insensível por quê? Por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Gula, embriaguez, preocupações da vida, quer dizer a vida do dia a dia. Qual é o grande perigo? A vida do dia a dia ir nos tornando insensíveis. Insensíveis diante das pessoas, insensíveis diante de Deus, insensíveis diante de Deus que vai passando, repassando, perpassando na história, através da sua palavra, através da Eucaristia, através do irmão, o perigo da insensibilidade. E diante da insensibilidade, então, esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da Terra. Quer dizer, virá de repente, na hora em que menos esperarmos, o Senhor virá. E o Evangelho termina, então, convidando, exortando, portanto, fiquem atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforço para escapar de tudo isso que deve acontecer e para ficar-lhes de pé diante do Filho do Homem. Orar. A oração, ela nos liga a Deus. A oração, ela mantém sempre o nosso coração aquecido. A oração, ela mantém sempre o nosso coração sensível. A oração nos faz perceber aquele do qual viemos e aquele que é o grande destino da nossa vida, o Senhor. A oração, ela mantém sempre o nosso coração aquecido. Ela mantém sempre o nosso coração sensível. Ela nos mantém sempre unidos a Deus. Ela nos mantém sempre buscando realizar a vontade de Deus. Então, orarmos. Orarmos sempre e, orando, estarmos de pé diante do Filho do Homem quando Ele vier. Amados e amadas de Deus, que esse tempo do Advento nos ajude. Que esse tempo do Advento ajude o nosso coração. Nos ajude a colocarmos sempre nessa dinâmica da espera, na dinâmica da percepção de que o Senhor vai se dando a nós na vida do dia a dia, através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão. Que o Senhor vai nos falando através da oração, de acolhermos sempre o Senhor na vida do dia a dia, na certeza de que esse mesmo que nós acolhemos na vida do dia a dia, virá um dia e virá para nos libertar, virá para nos salvar. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Momento Catequético Com Dom Paulo César Costa Arcebispo de Brasília Amém.